E em Ferraz de Vasconcelos, terminou com vitória dos trabalhadores a grave na área administrativa do Hospital Regional. Eles conseguiram a manutenção das 30 horas semanais. Parados desde sexta-feira, os funcionários administrativos do Hospital Regional de Ferraz receberam apoio de usuários que se queixam principalmente do tratamento e da falta de médicos. Claro, tem que ser, tem que fazer mesmo, tem que lutar por isso. Porque eles só falam, ninguém faz nada. Na hora de se eleger, tudo eles falam, vou fazer isso, mas não faz nada. O pessoal administrativo do Hospital Regional lutava por uma conquista de 15 anos, as 30 horas semanais. A diretora técnica Magali Proença, que assumiu há um mês, havia determinado o cumprimento de 40 horas a partir do dia 1º de março. Hoje de manhã, o CIN de Saúde mantinha a mobilização dos cerca de 200 funcionários, mantendo os 30% exigidos por lei no atendimento. Os coordenadores renovaram aos assessores da diretoria a condição para a volta ao trabalho. As mesmas 30 horas semanais de jornada, cumpridas nas demais unidades de saúde do governo do Estado. E no final da manhã, reconquistaram o direito. Tivemos sucesso. E mediante a mobilização dos trabalhadores, né, ela recuou e os trabalhadores, a partir de hoje, continuam cumprindo a carga horária de 30 horas. Tivemos sucesso.